O rei sorrido sem resposta O rei do mundo Deus mostra uma solução A velha é de aceitação que Deus atende E o rei se defende com as suas forças Você é o rei sorrido A tua hora não há nada de ir Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Você vai ver a minha palavra Ele é mesmo o rei sorrido Vou dizer que você nasceu pra você Já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor Eu disse que eu te adi e que eu não perdi Então você virá no fim da palavra de Deus Eu tive o valor na prova e não te ajudo Quando vê você na mesa eu vou se arrepender A mentira da plateia e você A mentira da minha vida é de aceitação que eu não perdi Quem sabe que você é de aceitação que eu não perdi Quem sabe que você é de aceitação que eu não perdi Eu não tô com a perda de aceitação que eu não perdi Quem sabe que você é de aceitação que eu não perdi Quem sabe que você é de aceitação que eu não perdi Eu te refaltava, que eu te feia te salvar Eu já sei que tu foi em todo o dia Eu te refleto com você, mas eu também sei Já sabia qual que é onde tinha medo, cara de vencedor E esse meu pé a mim, ninguém pode perder Então você verá complicada a palavra que o Senhor Ela me exaltou, eu não quero que ela, eu até vou te acender A expectativa é a primeira e você no mar Agora eu já me obedei, Ele já não veio a você Sabe a gente ligar o meu pé, não é lemon, você vai ser Quando eu estou para carne, eu com o seu dia Na verdade, a minha prova tinha de tomar A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel